Meu parceiro Neto Caldo Peças Aladrindo Bota pra tocar, gelo em financiamento CLA financiamento Geladão zero grau Meu parceiro Tiago estourou Foi num barzinho em beira de estrada Eu não quis, que é lá na caixa Se foi ali, mas foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um porró Pensou a bichinha cheirosa que sol Na mesa do lado a briga começou Do nada levaram embora, meu amor Aí o pau quebrou Foi num risco a vaca que uma bichinha massa Que se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo, com medo e leva bala O bicho fruto é um homem que leva a gaia Foi num risco a vaca que uma bichinha massa Quem se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo, com medo e leva bala O bicho doido é um homem, o bicho doido é um homem que leva a gaia Foi num risco a vaca que uma bicho doido é um homem que leva a gaia Foi num risco a vaca que uma bichinha massa Foi num risco a vaca que uma bichinha massa Que se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo, com medo e leva bala O bicho doido é um homem que leva a gaia O bicho doido é um homem que leva a gaia Meu parceiro é de imprede Bota pra tocar no paredão, é dinheiro Ó a pressão Meu parceiro é o Diego Avelino Nos bons, o melhor hambúrguer no Brasil Leque e CDs Leque e CDs Grava aí, reje e CDs A pressão mundial está no futuro, bebê Barro do som e bateria está comigo no forró Toca aí, Blacks e CDs Regis e CDs gravando tudo Jacaré Gravações está comigo Irã Divulgações Meu parceiro na freita Jorou Eu tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquemas Comentário rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher doetando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei e descasei Mas foi nessa passante que eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu enrei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu enrei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Black CDs Black CDs Toca aí, paredão aí, me mortos J.E. paredão, J.E. tá comigo O Edson, paredão Rap geração é de mundo Bora pra tocar meu fim Quanto virada ao mês Procurando problema Mas tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher doetando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei e descasei Foi nessa passante que eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu enrei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu enrei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Black CDs Black CDs Grava aí, Red C3, Joga da Bressão, isso é Rafael Cantor Paredão, pós-pessoa, paredão, homem de ferro, bota pra tocar Isso é Rafael Cantor, é pra tocar no paredão Grava aí, grandes divulgações, bota pra tocar, meu irmão, chama Para os candidazinhos, meu parceiro César Alves Estourou meu parceiro Daniel D.L.A. Hidralga, D.L.A. Motos Meu parceiro de veículos, tá comigo, amor? Lec C.D.S, Lec C.D.S Desde pequeno sempre fui um sonhador, filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância eu já corria vaquejada, e no meu alazão tangia a boiada Por mais um tempo passou eu me afastei, pra estandar na faculdade eu me mudei Passei em medicina, me tornei um vencedor, o tempo meu roçado, diplomado de doutor Ô diplomado de doutor Prepara a boiada, prepara, prepara, que é pra nós comemorar No meio da vaqueirada sempre foi o meu lugar Prepara, prepara, que o doutor chegou Pra cuidar das vaqueirinhas e pra escrever dose de amor Prepara, prepara, que é pra nós comemorar No meio da vaqueirada sempre foi o meu lugar Prepara, prepara, que o doutor chegou Pra cuidar das vaqueirinhas e pra escrever dose de amor Lec C.D.S, Lec C.D.S Meu parceiro Cristiano, MC, me atacado Meu parceiro Araújo, SW4 Investimento Apareceu no porró Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância eu já corria a vaqueirada E no meu alazão tangia a boiada Mas o tempo passou eu me afastei Pra estudar na faculdade eu me mudei Passei em medicina, me tornei um vencedor O tempo meu roçado, diplomado de doutor Oh, diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara, prepara, que é pra nós comemorar No meio da vaqueirada sempre foi o meu lugar Prepara, prepara E o doutor chegou Pra cuidar das vaqueirinhas e pra escrever dose de amor Prepara, prepara, que é pra nós comemorar No meio da vaqueirada sempre foi o meu lugar Prepara, prepara E o doutor chegou Pra cuidar das vaqueirinhas e pra escrever dose de amor Lequecidez. Lequecidez. Exu de baquejada, tu tá só levando o zero e eu botando o boi na faca. Exu de baquejada, a galera grita meu nome no meio da que bancada. Opa, é que se deu. O raqueiro, tu pode até levar o meu dinheiro, mas minha coragem cê não leva não. Hoje nós vamos ver quem é de boi nessa competição. Valendo um milhão, tu tem coragem mesmo, escolhe só o parque que eu já tô do jeito. Galera tá coxando pra ver quem é mais forte e a minha ordem aumentando lá na BetSport. Exu de baquejada, tu tá só levando o zero e eu botando o boi na faca. Exu de baquejada, a galera grita meu nome no meio da que bancada. Exu de baquejada, tu tá só levando o zero e eu botando o boi na faca. Exu de baquejada, a galera grita meu nome no meio da que bancada. Vaqueiro, tu pode até ganhar o meu dinheiro Mas minha coragem cê não leva não Hoje nós vamos ver quem é de boi nessa competição Valendo um milhão, tu tem coragem mesmo Escolhe só o parque que eu já tô no jeito Galera tá coxando pra ver quem é mais forte E a minha ordem aumentando lá na Betesport X1 de baquejada, tu tá só levando zero e eu botando boi na parte X1 de baquejada, a galera grita meu nome no meio da arquibancada X1 de baquejada, tu tá só levando zero e eu botando boi na parte X1 de baquejada, a galera grita meu nome no meio da arquibancada Varedão, esse joga a mineração, meu parceiro Júnior Estourou a pressão mundial Estourei meu raqueiro, bota pegada diferente Olha a bota pressão no Varedão, esse rapaz eu cantou o melhor do Brasil Bota tudo diferente Meu parceiro Ivan do Parque Rio Verde Oh, diferentes iguais CLA financiamento, geladão zero grau SW4 investimentos, estourou E ser Rafael cantou, cada doca no pared Atualizei Black C10 Qual a pressão? Meu deputado Júlio Mano Utenberg, geladão, melhor do Brasil Alô Brunta MEP Estou! E ser Rafael cantou Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve a paixão que o amor eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em teus braços e poder te amar Cada segundo quero aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe O nosso amor Eu vou fazer Tudo para te convencer Mas o que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer Mas o que eu sinto por você é sério É sério É sério Leque C3 Leque C3 Eu passei diretor Esquilo do camarão Bota a pressão mundial Leve o tabate surf Meu 4.1 Melhor do Brasil Tem que respeitar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve a paixão que o amor eu levo Mesmo que demore por você é sério Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em teus braços e poder te amar Cada segundo quero aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe O nosso amor Eu vou fazer Tudo para te convencer Mas o que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério É sério Leque C3 Leque C3 Meu parceiro Bruno Amep MCM atacado BS Rodas Meu parceiro Madan Boredom DL Bora meu patrão Jadesimo Tá comigo Meu parceiro Mardoni O central do hidráulico Meu parceiro Andrei Bola gelada Bota pra tocar FJ Garage Estou Meu parceiro Rodrigo Da Itambé Bota pra tocar No paredão do RN Chama no swing diferente Em nome de CLA Locke Morton Doutora Elana Queiroz Você passou do limite Tava dando bola Até pros meus amigos Fazendo escola Em mesa de bar Fez uma tatuagem Frequentou lugares Que nem pra atitude Jamais frequentar Eu não vou perdoar Não vou voltar atrás Eu já sofri Leque C3 Leque C3 Grava a reje de Deus Meu patroa São Corpodas Domi Cris A melhor camisa do Brasil Meu parceiro Araújo Esporte Geradão Avelete R.R. Botoca Geradão Zero Grau Bora Tiagão Cego Financiamentos Você andou por aí Eu já disse que não Eu já disse que não Você passou do limite Tava dando bola Até pros meus amigos Fazendo escola Em mesa de bar Fez uma tatuagem Frequentou lugares Que nem pra atitude Jamais pra atitude Jamais pra atitude Jamais pra cantar Eu não vou perdoar Eu já sofri demais Você passou do limite Tava dando bola Tava dando bola Tava dando bola Até pros meus amigos Fazendo escola Em mesa de bar Fez uma tatuagem Frequentou lugares Que nem pra atitude Jamais pra cantar Não vou perdoar Não vou voltar Eu já sofri demais Frequentou 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 Meu parceiro Vem ali a hidralga Vá pressão Meu patrão Hermínio Tá comigo no forró Vá pegada diferente Minha patroessinha É a gente Amigão do Brasil Tem que respeitar Um ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça Uma cena de Hollywood Mas se tá pensando Isso por favor Não me ilude Eu só quero Uma noite de amor Como as outras Só mais uma Que passou Passou só a porta fechar Pra mudar Pra mudar Minha cabeça A sua boca Vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A lua Mas se fecha Mas se fecha os olhos Mas se fecha a porta fecha Mas se fecha a porta fecha Pra mudar minha cabeça Mas se fecha a porta fecha A sua boca A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A lua A lua Que eu tinha A lua A lua A lua Tchau, tchau.